Oi pessoal! Oi gente! Vocês viram que o palhaço do mal tá vindo atrás da Isadora. No outro dia ele enganou a gente, fez a Massudinha e o papai dela irem até o cinema e prendeu eles lá. Depois veio atrás de mim e da Isadora. E ele queria, queria pegar a Isadora. E pior né, além de ele tá com o Joker e com o Coringa, agora ele tá também com o It, né filha? E eles tentaram entrar aqui, mas graças a Deus tava tudo trancado e eles não conseguiram. Só que agora a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente tem que proteger a Isadora. Ela tá aqui do meu lado pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Ó a Isadorinha, hoje ela tá acordada, ela tá olhando ali pro ladinho ó. E a gente tem que proteger a nossa linda né pessoal? Então nós volamos um plano. A gente não sabe mais onde eles estão escondidos, mas hoje a gente vai descobrir né Issa? A gente vai pegar o celular da Issa pra seguir o palhaço do mal ou o que quer que venha né. Se ele mandar o It ou o Coringa também, pra seguir. Então o que que a gente vai fazer? Já que ele quer muito a Isadora, a gente vai dar a Isadora pra ele né Issa? Vamos a Isadora pra atrair o palhaço do mal e colocar um GPS nela. A gente vai deixar um GPS no carrinho. E daí quando eles forem embora, a gente vai descobrir onde eles estão escondidos. Pra gente conseguir trollar e fazer alguma coisa contra eles, antes deles aprontarem com a gente né. Então vamos lá pessoal. Olha gente, a nossa brinchejoca, tá vendo? Oi Isadora, tudo bem? Ela tá fazendo força pra fazer cocô. Eu faço cocô agora? Eu tô meio amarelinha, meio vermelhinha de fazer força, mas eu tô aqui gente. E pessoal, aqui tá meio amarelada da luz, mas pessoal, agora vamos fazer alguma coisa né. Olha, ela vai espirrar. Não, espirrou. O palhaço do mal quer muito a Isadora. Então a gente vai dar ele né, vai dar ela pro palhaço do mal né filha. Só que pessoal, deixa eu virar aqui. Vocês não acham que eu vou arriscar a Isadora né pessoal? Pelo amor de Deus. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer outra Isadora. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui que vai ser a nossa Isadorinha. A gente vai pegar essa bonequinha da Isa. Ó, já tá até peladinha né filha. E vamos colocar uma roupinha da Isadora, que a gente já separou aqui ó pessoal. Essa roupinha foi até que ela usou lá na maternidade ó. Ela é bem pequenininha e a gente vai vestir ela, enrolar numa mantinha pra ficar bem escondidinha né Isa. E daí o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui no carrinho. A gente tira a Isadorinha verdadeira né Isa. Né Isadora. Ó, bem tranquila. E vamos deixar aqui a bonequinha. Daí a gente coloca o celular da Isa né. Com o GPS ligado aqui embaixo. Pode ser aqui ó. Onde a gente guarda as coisas. Deixa escondido. Porque daí, ah, temos que colocar também alguma coisa pra atrair. Pode ser um chorinho né. Sim. Daí a gente coloca um chorinho de bebê. E ele vai ser atraído. E quando ele vier, ele vai levar o carrinho embora junto com a bebê. Sim. E a gente vai descobrir onde que eles estão escondidos né Isa. Sim. E daí a gente pode trolar, aprontar, prender eles lá. Já que eles prenderam né, vocês no cinema. Então vamos tentar fazer isso. Né meu amor. Vamos vestir então a bonequinha filha. É. Venha cá. Ou quer dizer, veja aí. Você consegue vestir ela ou quer ajuda? Eu quero ajudar aqui. Então deixa eu pegar ela aqui pessoal. Daí a Isa grava pra mim. A Isa Dora tá só lhe escutando a gente né. Eu só preciso ir até a roupa. A Isa Dora. Acho que vai. Vai ficar grande né gente. Mas é só pra disfarçar. É. É só pra enganar o palhaço do Mauro. Ele não vai ver assim. A gente vai deixar ela bem embrulhadinha. Olha aqui a roupinha. Ai de dor. Deixar a roupinha ele vai levar né. Mas depois quando a gente descobriu o esconderijo. A gente pode recuperar né Isa. O que você acha? Aqui a mãozinha. E também recuperar minha filha. Ai recuperar tua filha né. Uhum. Essa daqui é a Baby Alive filha da Isabelinha. Isabela Massudinha. Parece como fica um vestido. Parece uma super roupa ó. Ó ela ficou vestida. Um vestido elegante ó gente. Deixando o trá. Uau. Ó. Mas vamos fechar. Segura aqui. Vou deixar fechadinho. Vai fechar. Ai se a gente tivesse alguma coisa. Até podia que eu deixasse aqui. É pra ficar gordinha a perna né. Pra parecer que tem uma perna comprida. Uhum. Será? Mas a gente não vai ter nada né. Eu acho que não. Vamos deixar assim mesmo pessoal. A gente vai enrolar ali com o. Com o cobertorzinho né. Uhum. Eu acho que vai disfarçar. Deixa eu fechar aqui. Vocês acham que esse plano vai dar certo pessoal? Eu tomara que eu acho que vai. É. Porque a gente viu que tá fechada lá. Aquela obra que eles estavam escondidos lá. Então talvez eles tenham ido pra outra obra. Só que aqui tem muita obra. É. Então a gente vai ter que descobrir. Onde que eles estão agora né. E tomar alguma atitude. Porque não dá pra gente ficar riscando. Vai que algum dia não tá fechado aqui né filha. Então a gente não. Deixa eu virar aqui a câmera pra falar com vocês. Então gente. Vai que algum dia a gente tá com a coisa aberta. Ou a gente tá passeando. Porque a gente gosta de passear bastante aqui no condomínio. E daí eles fazem alguma coisa. Sei lá. A gente tá caminhando lá no parquinho. E aparece palhaço do mal. Daí é mais difícil né. Então a gente tem que agir antes deles. Ó. A bebezinha já tá pronta. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai. Vou derrubar ela. Olha gente. Ela tá aqui. E eu vou embrulhar ela. Pra ficar bem tia. E depois eu tenho que pegar a Isadora. A gente vai ver como é que vai fazer. Ai. Tem que pegar teu celular também. Você não quer pegar teu celular? Pega lá. Gente. Porque a gente precisa do celular. Porque no celular da Isa tem o GPS ligado. Porque daí do meu celular eu consigo ver onde é que tá o celular da Isa. Entendeu? Porque eu sempre deixo ela sair no condomínio e tal. E ela fica com o GPS ligado. E agora a gente vai descobrir onde o palhaço do mal tá com esse GPS ligado. Ai pessoal. Torçam muito. E já vão escrevendo aí nos comentários se vocês acham que vai dar certo. E o que que a gente pode fazer. Será que a gente trola eles quando descobrir o esconderijo? Ou o que né? Não sei. Não sei. Mas trollagem acho que é uma boa né? Alguma armadilha. Não sei. Mas escreva nos comentários. Tá bom pessoal? Ó. A Isa já tá voltando. E eu tô aqui com a filha dela. E olha minha filha. Olha minha filha gente. Olha minha filha. Que coisa mais linda. Quer ver a bebida mamãe. Ela tá olhando a boneca. Ela tá olhando a gente. Tá olhando a gente. Que fofinha gente. Mas agora vamos fazer a armadilha. Deixa eu ver. Tá aqui o celular? Tá aqui. Ah deixa eu segurar aqui que eu vou... Segura aqui. Mostra a bonequinha que eu vou embrulhar ela. Deixa eu colocar meu celular aqui gente. Deixa ele aqui ó. Senão fica pior pra mim. Olha a armadilha aqui gente. Deixa a gente colocar ela aqui. Deixa ela assim brulhadinha. Fechadinha né ó. Daí parece grandona assim ó. Parece Isadora. Não parece gente? Parece. A gente deixa assim fechadinha. E deixa também fechadinha ali o... O carrinho. Daí ele não vai ver. Deixa eu abrir aqui o teu celular. Tá. GPS. Deixa eu ativar ele aqui. Mamãe tá ativando o GPS aqui. E agora eu vou... Ah tem que colocar a música. Ah não, a música não né. O choro. Mas isso eu vou fazer quando estiver lá fora. Então eu vou desligar aqui um pouquinho. Que eu vou pegar a Isadora no carrinho. E a gente já volta pessoal. Pronto gente. Já tiramos a Isadora aqui do carrinho. E colocamos ela aqui no bebê conforto. E de bombura. Tá balançando aqui. Tá balançando. E agora vamos preparar a tua armadilha filha. Vamos. Vai. Coloca o teu bebê ali. Com cuidado pra ela não desmontar. Ui. Ixi filha. Foi do jeito mais difícil. Coloca ela aqui. Vamos deixar fechadinha né. Pra não ver. Não deixa tão curto. Pra parecer que é grande o bebê. Pra ele não fechar aqui ó. Né. Pra não chamar muita atenção. Ah vamos tirar o leicinho aqui da Isadora né. Acho que tá bom. Vem fechadinho né gente. Pra não aparecer muito. Tá. E coloca o chorinho. A Isadora que vai chorar gente. Deixa eu balançar. Coloca o chorinho ali no teu celular filha. Mas a Isadora. Não fica nervosa. A gente não vai deixar o palhaço do mal te pegar. Tá bom lindona. Oi lindona. Abre aí filha. Tá bom. Tá bom. Coloque isso. Entra no YouTube. Coloca choro de neném. Isso. De bebê. De bebê. Aqui ó apareceu. Choro de bebê. Pronto. Ó vamos colocar. Coloca ele então. E coloca aqui embaixo. Aqui embaixo. Uhum. Mas coloca isso. Coloca mais escondidinho. Coloca. Colocou. Vamos levar ela pra fora. Oi Isadora. Eu tô escondendo. Você consegue empurrar o carrinho? Vamos lá. Cuidado. Cuidado. Deixa eu abrir a porta pra Isa. Meu Deus. Eu tô amarrada. Tô antes que ele apareça. Ui. A porta tá. Ai filha. Ui. Cuidado. Eu vou abrir o carrinho. Coloca nessa frente. Ai acho que tá bom. Brilha. Vamos trancar aqui. Cuidado filha. Deixa eu trancar pessoal. E agora vamos apagar essa luz aqui ó. A Isadora. A Isadora. Deixa eu apagar aqui ó. Gente vamos deixar as luzes apagadas. Porque ó. Geralmente ele passa por aqui. Agora vamos esperar. Deixa eu deixar a Isadora escondida aqui. Fica aqui filhota. Ó. Tá tendo o chão de bebê. Agora vamos esperar. Vamos esperar. Deixa eu ir lá mais perto. Deixa eu ir lá mais perto. Sacuadiza a Isadora. Sacuadiza a Isadora. Ai meu Deus. Ai ele tá ali gente. Ele tá aqui bem perto. Deixa eu ir lá cortindo. Ele tá levando o carrinho embora gente. Ai meu Deus. O que ele tá fazendo? Ele viu que não é Isadora. Meu Deus. O que ele tá fazendo? Meu Deus gente. Ele é louco. Ai meu Deus. Acho que ele viu que é uma armadilha. Nosso plano não deu certo. E agora. Como podemos descobrir onde os vilãs se escondem? Escrevam nos comentários. Tchau. 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 Tchau.